Você já sabe e me conhece muito bem Eu sou capaz de ir muito mais além Do que você imagina Eu não desisto assim tão fácil, meu amor Das coisas que eu quero fazer e ainda não fiz Na vida tudo tem seu preço, seu valor E eu só quero dessa vida ser feliz E eu não abro mão nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os nossos vinte e poucos anos Tem gente ainda esperando pra contar As novidades que eu já canso de saber Eu sei também Tem gente nos enganando Mas que bobagem Já é tempo de crescer Que eu não abro mão nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Na, 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 na Na, 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 na Fui eu que fiz também, viu? Pil articulação Obrigado.